Fala pessoal, beleza? O Vernube chegando com mais um vídeo aqui do canal, galera. E hoje a gente vai estar trazendo uma rápida e breve análise aí de um inscrito. Ele perguntou pra mim, vou responder um inscrito, Cleberson Ciclone. Se eu lembrar, eu vou estar colocando aí o comentário dele no vídeo, na edição, beleza? O Cleberson Ciclone perguntou se valia a pena comprar o Battlefield 4 em 2017. Então agora são 3 horas da tarde, no dia 15 de outubro de 2017. E eu vou estar respondendo o Cleberson se vale ou não vale a pena comprar o Battlefield 4. Primeiro, galera, por que não comprar? O jogo é muito top, muito da hora, vocês já conhecem o game, já viram centenas de gameplay por aí. E eu vou estar filtrando aqui os servidores, olha a hora, são 3 da tarde. O ping tá alto porque minha internet é lixo, tá, galera? Eu ainda tô compartilhando torrent também, então o ping fica uma merda. Então é o seguinte, galera, ó. Ele perguntou se vale a pena, na minha opinião é que sim, vale a pena sim. Ó, servidores lotadão, centenas de servidores, isso tudo brasileiro, tá? Ó, brasileiro e alguns da Argentina que aparecem por aqui, porque eles usam o mesmo data center do Brasil. Então é isso daí, galera, minha opinião é, vale sim a pena. Outra coisa, galera, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vou estar abrindo o meu navegador e vou estar mostrando pra vocês o jogo aqui na King. Vale a pena comprar o Battlefield pela King, o preço é muito bom. E você recebe a sua key na hora, após o pagamento, você já recebe na hora, por e-mail, a sua chave pra você ativar na hora. Essa versão, a versão padrão do jogo tá em torno de 24, e a versão premium tá em torno de 82, tá? Isso incluindo algumas taxinhas de pagamento e tal, tem um acréscimozinho aí no final, mas é bem pouco. Outra coisa, mas como que eu ativo, ouve, o BF que eu comprar aqui na King? Bom, galera, é simples. Você recebeu a sua chave aí, você vai abrir aqui a sua Origin, vai vir aqui em Origin, e vai vir aqui, resgatar código de produto. Você vai clicar aqui, ele vai abrir ali uma partezinha pra você colocar o serial que você recebeu, a key, e depois que você colocar essa key, ó, tanto que a minha internet é boa, uma maravilha. Assim que você receber a key, galera, você vai estar colocando ela aqui, e vai estar clicando em avançar, então, tipo, é bem simples. Aqui, ó, você vai colocar ela aqui, colocou ali, digitou certinho a sua key, você clica em avançar, e pronto, seu jogo já vai vir aqui pra biblioteca, ó, minha biblioteca de jogos, já vai estar aqui seu jogo, você vai poder clicar nele e já instalar, beleza, galera? Então é isso daí. Outra coisa, pessoal, se você quiser comprar os Battlefield aí, tanto o 3, o 4, ou o 1, e quiser jogar comigo, galera, tem o Discord aí na descrição, tá? Você vem cá, galera, aí, ó, você vai vir pra esse Discord aqui, aí você dá um oi aqui, que logo, logo a gente vê e tal, e entra, tem as salas aqui, pra vocês jogarem com a gente, tá? Tanto o BF, quanto outros games também que a gente joga, ou pra bater um papo, tirar uma dúvida, qualquer coisa, você pode estar entrando aí no nosso Discord. Então é isso, galera, a minha análise é, vale muito a pena comprar o Battlefield, e se você for comprar, compre pela King, que é mais barato, e você recebe a King também, na hora, assim, que é confirmado o pagamento. Forte abraço pra todo mundo, falou, até no próximo vídeo. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, se esse vídeo te ajudou, e deixar o seu joinha aí. Fui! Tchau, 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 tchau.